E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Demolitor. Galera, é o seguinte, hoje estou trazendo para vocês mais um jogaço clássico no canal de 1996, que recentemente saiu remasterizado para o PS4, Xbox One, em breve essa PS5 versão melhorada, que os gráficos atuais estão trabalhando ainda, mas já está disponível no Playstation, na Playstation Story, e no Xbox também, digamos assim, esse jogaço clássico, eu joguei muito na minha infância, no computador, eu tenho ainda um jogo emulado, enfim, vamos lá conferir de antemão esse jogaço, vamos dar um jogo que já é antigo, eu vou só jogar, fazer as novidades, já joguei ele, muito bom, tem coisas novas bacanas para você testar, jogar, enfim, vamos lá, a gente vai nada no game, Estamos aqui, já estamos aqui na ação, a primeira coisa que eu observo é que o gráfico do jogo está muito bonito, apesar de estar clássico, que você vê aqui, nossa, o negócio é mais, deu uma caprichada, uma melhorada, muito bom, É, outra coisa que eles mudaram, que eu achei legal foi isso aqui, a pressionando o R1, você tem a roda de armas, sensacional isso aqui, né, você tem aqui a pistolinha, shotgun, aquele tiro que é muito rápido, que apareceu no vídeo, né, ou outra versão, né, arma de explosivas, que eu acho que é o laser, né, Ah não, isso aqui é a lança-granada e esse aqui é o laser, né, e aqui o machadinho que a gente tem, né, que é top demais, a gente também pode trocar arma pelo direcional, né, aqui, ó, então se você apertar aqui, ó, no direcional, peraí, peraí, desculpa, aqui, ó, você pode trocar também a arma, legal demais, né, Outra coisa que eu, né, eu vi aqui que tem a do Xbox, Xbox, desculpa, Playstation 5, Xbox, é o seguinte, tá, input, é, aqui, o, o, a movimentação conforme o mal, o, o controle, então, tá, é, tava desabilitado, porque eu gosto de jogar sem essa função, Mas se você, é, mexer, ó, conforme você mexe o controle, ele mexe a câmera, né, então, eu tô jogando aqui, ó, digamos, eu tô jogando aqui, né, Entendeu? Eu tô jogando aqui, ó, se eu virar o controle, eu tô virando o controle aqui, ó, tá vendo? Ele tá mexendo. Eu acho que isso aqui é legal, tem acessibilidade, você pode mexer, né, mas atrapalhou um pouco a jogatina, É, mas que é um jogo, é, que você tem que, é, tá bem atento e ser rápido, né, aqui nós temos os controle, o X, mas o L dá jump, é, atirar com o R2, é, mudar a arma com o R3, O R1, desculpa, é, o R3, ele corre, pula, e aqui você muda pro centro, né, é, o gameplay aqui nós temos as coisas, aqui é, é, o que você muda pro, O, o modo clássico, né, assim, ó, né, options, gameplay, stand, full, nossa, o full é bem, é bem tosco, eu não acho que é legal, eu gosto do modo, é, minimal, beleza, acho que tá ótimo, né, O que mais a gente tem de novidade, save game, né, a gente pode salvar o game, game salvo, é, options, multiplayer, legal, aqui a gente pode modificar também, é, a parte do som, o display também, ó, É, isso aqui é, tá, tem a, mudar a linguagem, aqui você acessa o local, e os créditos, galera, pra quem tá perguntando se tem os chats, os códigos secretos, eu não achei, se você souber, coloca aí no vídeo de abaixo, deve ter ainda, Ficou ali na internet, não achei ninguém falando, é, vamos jogar um pouco pra gente ver como é que é, né, é, eu tô jogando na versão PS4, mas no PS5, tá, e vou aumentar aqui, Vamos começar, deixa eu ver, esse aqui é o First Episodes Dimension Damning, tá, vamos começar com esse aqui, na versão Waze, não tem aqueles inimigos aqui, né, nós temos aqui uma, não é aqui, eu acho que é aqui, mano, Aqui, garoto, nossa, eu lembro muito as paradas, mano, tá, não tem um inimigo ali, né, Eu não lembro muito onde é que tinha as, as, Galera, é o seguinte, esse jogo é um pouco violento, tá, então, vai aparecer, vai aparecer, vou matar cachorro de tudo, tá, Galera, se você quiser deixar aquele gostei aí, por favor, se inscrever no nosso canal, se você não tá inscrito, se inscreve agora aí, e não se esqueça também de ativar aqui embaixo que esse link, por favor, galera, ativa o sininho, segue junto com a gente, detonando, Lembrando, pessoal, que a gente também, é, tá publicando muitos vídeos, né, de vários tipos, de vários gêneros, né, é, é, GTA, Assassin's Creed, Café dele, agora, Quake, a gente vai jogar bastante aí, já que tem a versão, né, para PS4, em breve vai sair a versão PS5, remasterizado, então vai ser top, vale para você acompanhar o canal, e com a gente até o final, let's go, então vamos detonar, vamos lá, e aqui é o seguinte, ó, eu vou pegar aqui a subidinha, para pegar logo a arma, aí já fica, até facilita, vamos lá, vamos lá, Que merda, vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha o escopetinho aqui, deu fome, secretária, aí é para mudar a arma, ó, você pode mudar aqui, ó, ou então você muda aqui, ó, Vou ter que mover um pouco mais o meu sensor, aqui você sai do outro lado, mas eu vou nem passar, Tá, aqui tem mais, né, beleza, mais uma seção secreta, e já achou essa seção, né, Esse local aqui, agora, tem mais uma aqui, mano, que muito, muita gente não sabe, é aqui, ó, Eu não sei como é que faz para entrar a lima, Eu, que é isso, haha, aí tem uma seção secreta, Nossa, essa música é do jogo, mano, peraí, nossa, que top, mano, música meio que, sei lá, mano, bizarra, mano, Tá, eu não vou conseguir entrar, mano, deixa eu falar, não dá para seguir, eu não tenho o código para ficar invisível, Invencível, então eu não vou conseguir, é... Tem que pular assim, ó, Essa água, ela é tóxica, é, tem uma missão ali, mas eu não vou conseguir passar, galera, vamos dar sequência, Beleza, a R2 continua, nossa, aqui é top, mano, É, nós só temos esse, Tá, Aqui, se não me engano, tem uma passagem, ó, Isso mesmo, Tem, 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 Tem. Tem... Tem, Tem, Tem Boa Beleza, vamos voltar pela passagem E chegar do outro lado lá Acho que não tem como né Nossa, que top isso aqui mano Que saudade disso daqui Nossa, olha isso aqui Beleza A gente só inverteu a ordem, mas tudo bem Vou pegar essa arma aqui que agora vou precisar matar o cara Esses aqui você tem que fazer assim ó Chegar perto e atirar nele ó Beleza Beleza Olha, olha o detalhe disso aqui mano Caraca, os caras colocavam umas paradas meio que bizarras né mano Ai, não consigo subir Acho que tem que ser Acho que sim mesmo Aeee Vamos lá, vamos lá, vamos lá A gente tá completo de sangue né Aqui a gente já veio né Nossa, esse barulho é o que me Me incomoda mano Aeee Boa Nem precisou disso Nem precisou disso Aeee garoto Bom Beleza Achamos duas de três, tudo bem Beleza, aqui é aquela fase né Que pô mano É a fase do... Da introdução né Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Aqui tem que ser... Juizinho que tem uma passagem secreta ali hein Vamos lá Vamos lá Boa garoto Nem peguei o negócio aqui mano Caralho, quase que eu morri mano Vamos lá, vamos lá Deixa quieto Voltamos aqui Deixa quieto, já temos a chave Boa Quero lembrar onde é que é que tem Onde é que tem tal da porta, eu acho que é aqui Beleza, vamos lá Vai ter que sentar aí cheio mano Acho que é aqui ó Ah, é aqui ó Beleza Vamos lá Beleza mano Preciso de colete mano Tá, peraí, peraí, peraí Mais sangue aqui Agora aqui é o seguinte mano Vamos subir aqui Ah Deixa eu lembrar como é que é mano Beleza Deixa ela mano Caralho mano Caralho mano Ah, beleza O negócio abriu Ah, desgraça Porra É muito rápido É muito rápido Ele fecha muito rápido Ele fecha muito rápido Aí De novo Tem que já chegar pulando Aí, beleza, vamos lá Agora é o bicho mano Agora é o bicho mano O bicho não A gente vai enfrentar um Aquele cara que pula né Sei lá o nome daquele bicho Mas cara O gráfico do jogo Tá muito bonito Melhor bastante Achei Achei E aí, garoto Bom Na cabeça dele aqui mano O bicho feio da porra Achei 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 Cara, esse aqui Ele não tem essa arma Já até matou o cara Que tava aqui embaixo Mano Beleza Beleza Vamo lá Vamo lá Vamo lá Quase dancei nessa hein Vamo botar o raio da arma errada Eu tô aqui tentando lembrar quais As áreas secretas aqui mano Mas eu não lembro galera Caralho Onde é que eu parei? Caralho Onde é que eu parei? Beleza, vamo lá Ah, de novo De novo O macete dele É você ficar perto dele E ficar rodeando Que aí você não deixa ele tacar de bomba Beleza, vamo lá Tem uma chave azul Beleza Ah! 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 Cuidado, mano? Quase morri, mano? Isso aí é louco, mano Aê Show de bola, olha aí Faltou dois, só aqueles dois, né, galera Beleza, galera, é o seguinte Eu vou ficando por aqui, tá Daqui a pouco a gente dá sequência aí Na parte final, né, do game, né Nessa parte do início, né A gente já jogou três missões hoje No próximo vídeo, daqui a pouco a gente joga mais três missões Enfim, eu vou ficando por aqui Muito obrigado por estar seguindo a gente Tá escrito no canal, e é isso Valeu, um abraço forte, amendoim, tchau